Ô galera do YouTube, vou tá postando a música Vacilão do Grupo Revelação Fim de Pilar Mignon Com a luta grega, batata dourada Com o vinho do bom No jantar era mesmo, favora do almoço E ainda tinha opção É mais demora, ela dispensa você Chegou em casa, outra vez doidão Brigou com a preta sem razão Quis comer a luz doce, não foi a dor Vou funcionar a batida de mim Eu lavo já uma cara, banana com o pôr doce pro lado Sardinha cachorro, a chão se acopada Tentando chuveiro, te dando sapato Não queria papo, tô lá no forão Pegou três oitão, não tiro a mão do caprimão Aqui que me segura Eu consegui te desamar, foi pra rua de novo Entrou no meu olho, foi pra janel Chegou de fuga, apagou a vela Quando houve um amulete fazendo um beijo nela O bicho pegou, a polícia chegou Um coro levou, a lana entrou Ela não tinha queimado, bem feito Aquilo que era mulher Pra noite acordar certo, saia da cama Na ponta do peixe, guardar devagarinho Se te chamava pra descer, me perguntou Na boteja, café Chegou, ela tinha biscoito, ela tinha fruta Senta de mamão No almoço era filarinhão Com a rosa, ela grega, batata, corada Um brilho do bom Pro jantar era a mesma fatura do almoço E ainda tinha opção É mais demora, ela dispensou você Chegou em casa outra vez, doidão Brigou com a preta, sem razão Fiz com o verão, os olhos, com o diabo Conteceu na batida, tirou em casa Eu lavava a jamação Que pegou no corpo, trouxe pro velho Sardinha deixou, tá cheio só voltado Tentando de ver, sem sapato Não queria voar, vou te rolar no corão Pegou três oitão, até tiro na mesa Pra ver, irmão Fiquei pra segurar Eu consegui te desamar Foi pra rua de novo Tentando ver, lorou, pulando a janela Xingou, digo, apagou a vó Cantou, abriu, a mulher de pavé Que deu um beijo nela O bicho pegou, a polícia chegou O bicho levou, então não entrou E ela não tinha que ir mais, amigou Ela vai dar uma gaga E ela não ficou, não se mudada Sardinha cachorro, pachaça, propato E deu de ver, sem sapato Não queria voar, vou te rolar no corão Pegou três oitão, tô te rolar no próprio irmão Quem quer me segurar Eu consegui te desamar Foi pra rua de novo Tentando ver, lorou, pulando a janela Xingou, digo, apagou a vó Que deu um beijo nela O bicho pegou, a polícia chegou Um coro levou, então não entrou E a arte que é mais bem feita Aquilo que era mulher O bicho pegou, então não entrou O bicho pegou, então não entrou